Compromisso, dedicação, destino. Neste dia do motorista, o SESC Senat traz histórias de pessoas que, assim como você, fazem do sonho de mover uma nação, uma missão de vida. Ser motorista pra mim é, além de ser o que eu ganha pão, né, minha luta diária, pra mim é uma satisfação, é um prazer, é um sonho a ser realizado, é complicado, é meio sofrido, mas pra mim é um prazer, eu tenho orgulho da minha profissão. Eu acho que ser motorista é você servir os outros. Eu me sinto grata pelo que eu faço, pelo que eu gosto de fazer. É bom transportar. A gente transporta sonhos. Chega numa determinada rodoviária, que a gente vê aquele cliente chegando, e a família recebendo ele, batendo foto, tirando selfie. É muito gratificante. Foi uma coisa que, desde os primeiros dias, eu apaixonei, porque eu amo dirigir. É uma coisa que eu faço com gosto, o trânsito não me estressa. Isso é gratificante, é uma coisa que eu apaixono mesmo, é uma aventura a cada dia. Pra mim é um orgulho, cara. Tá transportando o Brasil nas costas. É um orgulho da profissão, porque meu pai é, né? Meu orgulho é meu pai, né, cara? Eu tenho orgulho disso. Ele que me ensinou tudo, sempre a ser a pessoa que eu sou hoje. Tudo através dele, sou muito grato a ele.